E a receita que eu vou preparar pra vocês hoje é esse bolo de milho cremoso, ele já sai recheado do forno, delicioso, super fácil de fazer, você bate tudo no liquidificador e ele é perfeito pras festas juninas. Então pra não perder nenhuma dica e preparar um bolo perfeito na sua casa, fica comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e já vamos começar batendo os ingredientes no liquidificador. Eu vou acrescentar 4 ovos, 1 lata de milho verde sem a água, 4 colheres de margarina, pode ser manteiga, 1 xícara e meia de açúcar. Eu vou colocar também 4 xícaras de leite, tô usando leite integral. 1 xícara de fubá, é o fubá mimoso. E 1 quarto de xícara de farinha de trigo. Agora eu vou bater bem esses ingredientes pra depois acrescentar o restante. Agora que eu já bati bem esses ingredientes no liquidificador, o milho já desmanchou totalmente, eu vou passar essa massa pra uma tigela pra acrescentar o queijo, o fermento e o coco ralado. E olha só, a massa fica bem líquida, é bem assim mesmo que a gente faz esse bolo. E você pode acrescentar o coco e o queijo ralado na jarra do liquidificador e mexer com mais pátula, mas eu prefiro fazer numa tigela. Então pra essa receita são 50 gramas de queijo parmesão ralado. Eu não gosto de bater ele no liquidificador, porque assim ele vai ficar com aqueles pedacinhos de queijo e ele fica mais gostoso. E também 50 gramas de coco ralado. É aquele coco de pacotinho, o queijo parmesão você também pode usar de pacotinho. E uma colher de sopa de fermento em pó, aquele fermento pra bolo. Agora é só misturar aqui na massa. Como eu falei pra vocês, sem bater no liquidificador, os pedacinhos de queijo vão ficar na massa, os pedacinhos de coco também, então o bolo fica bem mais gostoso. Já misturou bem aqui os ingredientes, já vou passar ali pra forma. Pra esse meu bolo de hoje eu tô usando uma forma de tabuleiro. Ela tem 28 cm por 18 cm, ela tem 5 cm de altura. Eu untei ela com margarina e polvilhei ela com fubá. Então é só transferir a massa pra forma, como eu falei pra vocês, é uma massa bem líquida. Mas não se preocupe que vai dar certo o bolo. E já vou levar pro forno. E esse bolo precisa assar em forno pré-aquecido a 180 graus e ele leva em torno de 1 hora pra assar. Ele tem que dourar na parte de cima, mas quando você pressionar a mão no centro do bolo, ele tem que parecer que ele ainda tá mole. Assim ele vai formar aquela camada de recheio no centro. Mas depois quando eu tirar ele do forno, eu mostro pra vocês o ponto correto dele. E eu acabei de tirar o bolo do forno, ele ficou aqui no meu forno por 1 hora. Agora eu vou mostrar pra vocês qual é a textura correta que ele tem que ficar. Como vocês podem ver, o bolo eu acabei de tirar ele do forno. Ele já tá mais dourado nas beiradas, mas ele parece mole ainda no centro. Agora você tem que esperar ele esfriar totalmente pra daí você cortar. Assim ele vai se assentar e formar o recheio. E eu vou deixar esse bolo esfriar totalmente, daí eu volto aqui e corto ele pra vocês. E eu já deixei o bolo esfriando por 1 hora, a massa já estabilizou. Agora eu vou cortar e vou mostrar pra vocês a textura dele. A massa já baixou um pouco, ele já ficou mais firme. Agora eu vou cortar um pedaço aqui pra vocês. Ele fica um bolo mais cremoso, como eu falei pra vocês, é aquele bolo que já fica recheado. E agora eu vou pegar aqui com a espátula. E vejam só a textura desse bolo. Fica com uma camada de recheio mais cremosa no meio, uma casquinha crocante por cima e uma casquinha de massa por baixo. Vocês estão vendo aqui essa camada de recheio mais cremosa no centro? E o segredo pra esse bolo ficar com esse recheio aqui bem cremoso, é você não assar demais. Como eu mostrei pra vocês, ele tem que sair do forno meio mole. E olha só pessoal, esse bolo fica maravilhoso, essa camada de recheio bem cremosa no centro. O sabor dele é delicioso. Esse bolo é gostoso tanto em temperatura ambiente como gelado. E eu espero muito que tenham gostado da receita que eu preparei pra vocês hoje. Esse meu bolo de milho cremoso, que já sai recheado do forno. Façam em casa que vocês vão adorar. Lembrando a vocês que eu tenho vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 4 horas da tarde. Então não perde tempo, já se inscreve aqui no meu canal, ative o sininho de notificações pra não perder nenhuma receita. Deixa aquele joinha nesse meu vídeo. A todos que me acompanharam até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais. E aí Legenda por Sônia Ruberti